Nós vamos se encontrar, talvez em outra vida, sei lá Queria tanto te abraçar, pra falar de você e escutar, te amo Nós vamos se encontrar, talvez em outra vida, sei lá Queria tanto te abraçar, pra falar de você e escutar, te amo Queria ter ficado mais do seu lado, os anos que te vi foi pouco Só queria mais um pouco, mas Deus sabe o que faz Te levou e te deu paz A vida te ensina de várias maneiras Você é uma deusa, mulher trabalhadeira Batalhava todo dia sem choradeira Um exemplo de vida, uma mulher guerreira Um dia vou te encontrar e te falar Tudo que não viu e esqueci de contar Davi, o seu neto que está pra chegar E aí de cima você vai abençoar Nós vamos se encontrar, talvez em outra vida, sei lá Queria tanto te abraçar, pra falar de você e escutar, te amo Nós vamos se encontrar, talvez em outra vida, sei lá Queria tanto te abraçar, pra falar de você e escutar, te amo O lugar mais importante da minha vida Me ajudava a levantar quando eu caía Estrada difícil de trilhar, mas ela sabia Mandava eu me cuidar quando eu saía Às vezes eu caía, mas conseguia Um fênix das cinzas, eu renascia Nessa estrada pra morte, que é a vida Tu és minha padroeira, minha Santa Luzia A morte leva sem mandar recado Não sabemos a hora, nem somos avisados Por isso tome cuidado, valorize quem tá do seu lado Nós vamos se encontrar, talvez em outra vida, sei lá Queria tanto te abraçar, pra falar de você e escutar, te amo Nós vamos se encontrar, quero te encontrar, talvez em outra vida, sei lá Queria tanto te abraçar, pra falar de você e escutar, te amo Quero te abraçar, pra te abraçar, e te falar, te amo Quero te encontrar, pra te abraçar, e te falar, te amo Quero te abraçar, e te amo Quero te abraçar, e te amo